Sim! Tem que querer ser Sim! Hahahaha! Preciso de uma porca! Hahahaha! Araças, meu! É-se uma porca, o raro! É isso! É o teu filho! Como é o meu filho? Ainda não tenho! Papai! Papai não é... Ainda trouxe tudo! Nascesse depois de Júpiter, sim! Nascesse depois de Júpiter, como teve também a noite, se levou o metal ou não! Olá! Hahahaha! Curtiste? Tá! Diz adeus e tudo! Hahahaha! Tás mais simpático que o Beselgas, que nem diz nada! Tá aqui comigo no subscribe, nem diz olá às pessoas! Eu vou falar, eu não quero perturbar as tuas relações públicas! Ainda a ser um pouco... Olha! Qual a capa diz que tu ainda não tomaste café, que andas esquisito! Hahahaha! Eu acho que ele sabe! Te conheço melhor que tu, pá! Olha, olha! Então, ok! Maninhos! Hoje nós... Vamos ali à montanha! Vamos apanhar metal! Nós nunca... Eu nunca vos mostrei... Tomas... Travou? Ah! Já travou! Já vou lá em cima! Tá bem, tá bem, tá bem! Hum... Pá, onde é que estão as águias? A cargas e a monta! A monta... E a cargas? E a cargas? Está aí embaixo, são todos os pássaros! Tô! Está aqui... Ahm... Nós oficialmente terminamos... O castelo, não se vai mexer mais! Ai! Está-te a fazer uma barulheira com esse spray... Oh lá que porquê estáes aí a fazer, Zéugas! Uma barulheira... Minha Nossa Senhora da Grava. Para lá bicha O que eu não ia fazer? Isto não se nota nada Isso não nota nada Este vermelho Isto não é vermelho É de xolo Txolo Oh não Não sabia As tigelas de barro faziam-se com o que? Então fazia-se com cuspe e fezes. Amigos, está completo, falta só meter abrir uma coisa. E esta porta, este portão, como está aqui meio feio. A gente está a pensar meter dois. Tiramos estes, chegamos um bocadinho a vir para a esquerda e fazemos dois. Para ficar uma cena mesmo centrada. De resto, meu, eu acho que está mesmo já tudo. Isto não me parece um castelo, mas pronto. Isto parece quase, sei lá, eu... O que? Uma alfarroba, anã. Alfarroba? O mínimo que quis dizer era um depósito de água, mas pronto. Depósito de água, meu? Com bandeiras? Bora lá. Vamos então ir à montanha, formar um bocadinho metal. As balistas nós vamos pôr aqui. Aquelas que eu mostrei no episódio passado. Talvez a... Pedra, num lado. A de setas do outro, não sei. Eu tenho que ler bem a descrição, porque... Uma é para animais, a outra é mais para estruturas. Mas... A gente se quiser defender, em principio... Quer dizer, podem aparecer animais também. Mas é mais só para compor. Anda, anda Bezelgas. Eu estou, estou. Aquilo é mais para compor. Levas águia vazia? Tem que ir despejá-la. Tem ainda algum material aqui. Também. É aqui neste tempo. O AKP já foi? O AKP diz que aparece lá. Onde é que é a casinha da montanha? É... Lá mesmo no fim. Ok. Nós temos uma casa. Eu vi na... E não foste. Fui, fui. Mas... Fui numa das versões. Entretanto, ela não foi raidada uma vez. Ah... Não, acho que não. Acho que é assim. Se foi o teu traseiro é que foi raidado. Enganei-me. Que traseiro? Tu já nem reconstróis isso. É raidado todos os dias. Uhum. Nunca apanhei um animal assim... Médio. Com esta águia. Tipo um... Nunca apanhas nada? Um raptor. Prefiro ser... Prefiro não apanhar nada do que apanhar tudo. Tu apanhas tudo. Tu apanhas tudo. Tu apanhas tudo. Caraca, só águias aqui. Estás com cargas, não estás? É. Estou. Com um deles. Tens comida contigo? Ahn? Tens comida contigo? Se eu tenho comida comigo. Sim. Ahn... Tenho 17 cargas. Não tenho é água. Ih, bosca. Não tens água. Não tens água. Tens um cantil. Hum? Tens um cantil. Estão a ver aqui a casinha? Oh, oh. Besuguitas. Podes-me fazer uma... Não é preciso. Já estou a ir para aí. Ok. Era uma tocha. Mas eu sou preguiçoso. Uma tocha tocha? Uhum. Tem madeira. Deve ter aí uma coisa de madeira. Flint. Uma pedra. Claro amigo. É tão simples. Os equipamentos dos ankylos. Faz nada? O K. Sabe como é que ele tem? Perai. Caio. No K. Temos aqui um ngotes ainda. Vais de ankylo a K? Da ultima vez. Ahn. Essa converte... Ah, mas tá aqui um ankylo. Ai, puta. Tem aqui muita coisa. Ahn. Tu fica lá... 2Kg Não sei como é que esta casa ainda não foi roubada mas barato Eita mano ta tudo escuro Qualquer coisa Qualquer coisa escreve no chato Teste já ir em metal contigo colega Eita Despejas aqui puto Tens baus Caraças meu não achas uma pedra para partir Eu faldei a pedras Eu sei mas eu quero é flint Faldei a flint lá no pilão Acho que não tinha Estou desidratado Mãe do céu Se eu tomo um cantil tu bebes um bocado da minha água Chava a ver se tem flint Eu acho que não tinha Falta ai a pedra Pedra tem, falta ai um flint chava Pô não tem flint Estou batendo uma pedra fora de casa puto Então mas é o que eu fiz e não me deu Deu? Não? Deu-me 21 pedras e metal Eu já aqui quase a desmaiar Toma la Aqui pera agora Pera ai deixa-me aqui apanhar um flint Que eu já to a ficar possuido Ta bem Finalmente Eu vou levar ai o Anki Aqui Onde é que está o cantil? Aqui ou peraim? Aqui ou peraim? Porra Estou a carregar num tab feito de doido Ta-me apariado Estou a carregar num tab feito de doido Onde é que eu vi a madeira? Travou? Muito bom! Não fica não! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu tinha feito uma náguia! Tinha! Boa! Finalmente! Looooooosh! Estão aqui 98 engotes! Tem uma tocha! Tanto caso! Olha! Isto tem segundo andar! Segundo andar ou não tem? Ele aqui! Eu tenho que ir de parte para onde? Como é isso? Não tem segundo andar! Como que cenas são aquelas vai em cima? É o peso da comida! Eu tirei! Apaga a luz! Ah! Mas tem um argumentos! O que é que tem? Peguei! Uma vez os ossos! Ok! Vou aqui farmar e uma beca! É preciso quando? Tu dizes? Para cada balista? Uma pelo menos era 300! A outra acho que era 400! 400 metais? Engotes! Vou pôr o cargas cá dentro! Acontece! Pronto! Acontece! Ah! Mas aí eu vou na parte, eu vou no topo da montanha! E aí! Olha que eu prefiro ir no topo! No topo nunca, o bicho não consegue subir as por... as... as pu... as pu... Não! Mas há um carreirinho! E aí! E ai... Eu não sabia... Se você vê que se perdeu! Eu não sabia... O gajo bate de frente... Ele sempre bate... Ele tem dois ataques, no lateral... E no lateral... Não sabia... É... Caraca... Mas eu vi espar tudo Não manda, guarda tudo As pedras, o flint e isso Não estás a separ com a arma Se estiver cheio Deixame-me, mas que eu vou buscar Eu vou transportando pra mim Boa ideia, olha a capa está aqui E aí está? Olá meu amigo, olá Olá Queres acasalar comigo? Comigo É isso Isso é muito calor Muito calor meu amigo Então vá, vira aí Vira aí, vai andando, estou brincando Já ganhou aqui Ganha metal Achos? Não tem nada? Ali em baixo normalmente tem metal e não tem aqui Olha aqui, tem Tem uma, costuma ter mais, ali em baixo É uma zona que está toda limpa Tipo plano A matéria vai no metal Ok E agora estava a cagar no No botão direito Para dar uma Uma regulada Há animais que vieses ter Tipo lupo Pô, sério meu Estou a ficar doido Estou a cagar no tab Porquê? Puto, deve ser um jogo aí que eu ando a jogar Não sei qualquer Para abrir o inventário Temos o meu inventário no tabo O meu é a consola Tem que ter no tabo Não Consola do jogo Olha aqui em baixo tem muito Vi aqui 5 pedras Vou precisar Vou precisar que venhas cá Que é para Para fazeres os transportes marotos Uma maravilha O tatu devia ter isto Sabias? O ataque de frente O tatu também apanha metal Sim, ok Mas eu estou a dizer o ataque de frente O tatu devia ter Porque tu precisas de ajeitar a cauda mesmo Para o gajo mandar-se só de frente Mas ele faz o sentido de 30º Ou seja Mais ou menos Puto, estou cheíssimo Não consigo mexer Conseguis aqui Auxiliar Está na parte da frente Não, 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 não Estás na parte da frente Que vai para a nossa base Não, isto é, isto é o lado esquerdo, em frente para a nossa base é mais o lado esquerdo do que outra coisa. Ok, apanhei. É só fazeres transfer que já está tudo filtrado. Isto é só bagas e coisa. Ah é o que fazes. Isto, nossa senhora, espera aí. Fazes transfer tudo, tu chegas ao teu pássaro. Faz logo tudo, puto. Espera puto, não estava no sítio correto. Boa. Tanque-se puto. Está, está pesada já. Vem aqui. Vá. E sim, com o AK a gente também faz isto rápido. Não sei se neste episodio fazemos as balistas, pessoal, mas... A cena é que... Temos só duas fornalhas aqui. Tenho ali outra, só que... Estar as três fornalhas a fazer. A cena é que não há muito metal. Vejo que já andou aqui, pessoal. Eu estou a achar, puto. Estou a achar aqui. Não vejas tanto no cume da montanha, vê, mas... Nas bordas. Nas bordas. Estão... Apoio não. Olha, está aqui uma unit... Espera aí, esta é... É. Ou não. Um fragmento. Não estou habituado aos fragmentos. Então... Parto uma pedra, salto a fragmentos. Depois vou batendo nos fragmentos a pensar que é uma pedra. Puto, agora sim um novo jogo. O Minecraft. Não sei se... Estás a pensar a comprar. Podemos fazer uma série. Minecraft. Já foi o que foi... Foi... Foi aquele que foi. Até adormecias no jogo. Até algum episódio que adormeces. Começaste a falar dos descaídos e o garoto. Estou divulgado. Os descaídos, não me mostro os descaídos. Não. O Destiny. Ah, sim. Os descaídos. Fez-me lembrar o... Melhor não... Não comentar muito. Estou lembrado aqui. Oh. Oh. A condição dos teus. Oh. Estão para cada lado. Por que? Já usiste? Ah pois não. Oh filho. Não me enganaste. Nunca te enganei? Ah pois não. Não me enganaste. Limpei tantas vezes esse cozinho quando eras bebé. Não andavas tu a chupar... A chupar o que? Não. Então andavas a... Mamar nos peitinhos da tua mãe. Mamar? Então amiguito. Nos peitinhos? Fez mamífero. Eu peito com o teu. Certeza. Ah? Putinho. Provavelmente. Não é? Já eu... Já eu andava a mudar fraldas. Puto. Ah, tu percebes alguma coisa da vida. Da essencia de ser... Homem. Mamífero. Tato daquele jogo que falaste-me hoje. Ahn? Já tem há 3 meses que experimentámos. O Bruno está... Entrou nele agora. Foi! Olha. A ver se a gente pergunta. Eu tenho estado a ver. Parece que está fixe. Mas... Está... Ainda tem muita pouca gente. Estás a ver. Ah tá. Isso para ti é bom. Até agora os... Até agora os comentários está bom. Estás... Estás uma menininha. Tens medo de tudo. Acá lá. Olha. Já estou cheio. Quando puderes. Estás cheio. Estás no mesmo sitio? Estás um bocadinho mais... Para o lado da nossa casa. Mas... No mesmo nível. Hum... Tica tica... 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 Não acelera. Então... Espera aí que eu acendo a tocha. Já tens esta tocha? Acendi agora. Tica tica tica... Ah... Eu estou próximo da... Eu só vejo aqui um talmo. Não é? Mas está aqui... Para te ver a ti está aqui. Ah... Se me visses também eu... Olha... Mandava-me para o chão de cabeça. Mais perto da nossa casa. Da nossa casa. Da nossa casa. Daqui da montanha. Tá vindo. Tu me viste? Mas tens... Agora não está ali para trás. Então? Tu estás a ajudar aqui ou não? Que? Tem aí... Mais 235... Pedra e tal. Vem... Só a fazeres transferal. Zumba na caneca. Já está tudo aqui. Olha aqui uma pedrinha. Esta vez está a apanhar tudo meu. Vai tudo. Deixei muito no tal para trás. Dizes tu? Ya. Quem vai... Quem vai descer para a nossa casa. Ok. Vou até lá. As fornalhas já estão a bombar? Não. Está lá te espera. Olha... É ver se começas a falar bem comigo. Está bem? Porque eu... Não te pagas para isso? Não te pago para isso. Isto tem a ver com a educação. Educação? Estás a entender bicha? Educação. Esta bicha. Pai... Ando cheio de sarna. Ultimamente ando cheio de comissões meu. Coço-me todo. Não sei o que é isto meu. Desde que comecei a deixar crescer a barba. Ando com comissões em todo lado. É Bob Marley. Portanto, deves ter 3 mil espécies. E aí na barba. Deve ter o quê? Imagina a barba... Agora... Agora... Que uma barbaridade. Ah meu Deus. Zélgas, não te esqueças que isto é uma série... Que tem crianças a assistir. Pai... Diz o roto ou nu? O roto? Eu vou jogar todo nu. Portanto, o roto és tu. Eita! Diz o roto ou nu? Ou diz o nu ou o roto? Pai, até mais a contrária. Vai ficar dia. Curtes quando fica dia ou quando fica de noite? Gosto mais da noite. É? Porquê? É. Dá mais para bailar. Tu... Tu gastas de bailar? É. Depende. Ai mano do céu. Fim de semana? Olha, para uma balista pelo menos... Da minha parte já temos os ingotes. Da tua parte? Pronto, do que eu estou a apanhar. Agora vou a AK para te matar eu. Ai mano. Que é que houve? Que é que houve? Problemas técnicos. Vais morrer. Que horas são? Morre bicha. Morre porra. Não. És tu que estás aí daí? A bater. No ar. És. Espera ai. Deixa-me levar o que tu tens. Eu... Já estou quase chegando. Eita-se. Estou aqui. Pega. Então. Só de pegar um metal. Não posso pegar mais nada. Não. Era quanto mais? Quanto mais o que? Quanto mais é que passei. Puto tens... Dos outros lados tens veios. Também. Mais para baixo um bocadinho também. Veios? Veios de metal? O que é que não veio? É como hoje veios de ouro. Até tu veios. Com as crianças. Com as crianças. Pensa num dia. O teu filho. Eu duvido. Também duvido. Ainda vai ver. Achas. Eu apago o Youtube. Ai. Papai. Papai China. Porquê que estás a falar em Brasileiro? Papai. Sei lá. Vais arranjar uma brasileira. Para quê? Para quê? Para o samba. Para o samba. Não curto sambar. Eu não. A capa do capeta. A capa do caraças aqui. Assustou-te? Eu apanhei um caraço do caraças. Perguntou a capa mais ou menos quantos. Que é para o China ter uma ideia. De... Quanto é que falta? Como é que tu apareceste lá em frente a capa? Eu entrei pela porta. E eu te vi. Olha. O China está a perguntar quanto mais ou menos montá-la que é preciso. Não. Não é que é preciso. É que quando ele apanhou... Ou quando tu apanhaste. Ou quando tu apanhaste. Ou quando tu apanhaste. Ele nem sabe o que é que estamos a fazer. Ah, sabe. Sabe o que eu lhe disse. Apanhaste senti-te algum tal? Engotes. Engotes não. Só o. Diz a... Diz a ele que... Que é lindo. Estás preso. Diz lá a capa que bate forte cá dentro. Por que é que está? Bate forte. Sim. Puta é uma expressão. Olha. O China está a dizer que bate forte lá dentro. Esse é o outro. Bate forte. Eu disse que bate forte lá dentro. Bates forte cá dentro. Bates forte cá dentro. É o que eu lhe disse. Ele diz o tipo. Vem-me no c***. O que é que eu disse? Ele disse. Vem-me no c***. Eita. Ah, Bzeogas. Onde é que eu me vi meter? Não sei. Este anquilo está pronto para se suicidar. Por amor da santa. Olha lá. Aqui eu consigo apanhar um anquilo. Não consegue. Não. Não. Não? Consegue puto. Isto é uma grande ideia que eu agora tive meu. Deve dar gosto. Isto é uma grande ideia. Traz vá a tua águia vazia, ó Bzeogas. Dá o alarme. Minha águia vazia? Não dá, puto. Eu não apanho. Não apanho aos anquilos. Não. Não se apanho aos statuos. Oh puto. Já viste tudo. Apanho aos statuos. Onde é que apanho aos statuos? A tua coisa é que são os bichos que a águia apanha? É... Raptors... Os porcos... Ah tu apanho aos anquilos. Antes. Eu tenho que fazer-lhe o teste. Vem lá estas coordenadas. Tu queres apostar? Eu não quero apostar nada. Vem aqui. 55, 47. E mesmo que não apanho, levas o meu peso. O teu peso? Sim. Que caraça. Preciso de uma porca. Graças meu. É-se uma porca ao raro. É isso. É o teu filho. É o meu filho. Ainda não tenho. Papai. Papai não é... Tu tinha aqui uma parede. É... O que tu tens foi? Deita as coordenadas. Não. Esta não. 55, 47. Não quero isto para nada. Papai Béz Elgas. Oh mano. Mano Béz Elgas. Tô encalhado. Preciso de assistência. Alô. Telo seguro. Fala a Marta. Tive aqui um pequeno problema. Será que me podem vir buscar? Anda lá peixinha. Tô aqui. Tenta lá apanhar o... 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 Puta. Que caga tu vês Toma lá a gaga aqui Que é chato Eu venho uma vez por semana aqui Ah, venho uma vez por semana Tentas é que não consegues apanhar meu Arras, pronto Então olha, apanho-te a ti Anda lá que eu tenho que me ir embora Tá Qual é o caminho? Oh puto Tu mas vais colocar não assim? Tens que ir para a esquerda Para aqui Podes ir por ai mas temos que... É mais metal Por aqui acha que só dá para subir lá para cima Não é um metal puto O... Mete o enable rendering a ver se o gajo trabalha Ah Agora estou bloqueado Mete umas coisas no bicho O gajo não está a trabalhar Não, esse não é igual que uma coisa Tá cheio ou não? Ainda não, ainda pode bater um bocado Ainda não, ainda pode bater um bocado Putes Ai, agora estou a apanhar as pedras Isto é igual da vez Olha, entrou ai o... A aliança dos chinês Olha, entrou ai o... A aliança dos chinês Amigos Grande abraasss Grande abraasss Grande abraßs Abraba podría Abraaaauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaauauau Billy Aqui já te encontras próximo episodio Até mais Tchau, tchau.